Música Alerta, a gripe A segue provocando vítimas aqui no Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou mais casos de vítimas da doença. Todos eram idosos. Agora chega a 26 o número de gaúchos mortos pelo vírus somente neste ano. Mais três mortes foram confirmadas em decorrência do vírus H3N2, um subtipo da gripe A. Uma das vítimas é uma idosa de 64 anos, moradora de Shangri-La, no litoral gaúcho, que não havia sido vacinada contra o vírus, mas não fazia parte de nenhum grupo de risco. Outra morte é de um idoso de 92 anos, de Porto Alegre, que havia sido vacinado, mas tinha pneumopatia, uma doença neurológica crônica. O terceiro caso é de uma mulher de 84 anos, de Santa Margarida do Sul. Ela tinha leucemia, mas estava vacinada. Neste ano, o Estado não registrou nenhuma vítima do vírus H1N1, em compensação, 212 casos de influenza A e B já foram contabilizados. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri